Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que que mexeu, Phelps? Mano, essa borinha aqui mexeu sozinha e a cadeira, mano, lá de uma andada, deslizando no chão, galera, zoou, mano, sério, 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 não tô zoando mesmo, caraca, galera, o negócio tá tenso, a mesa lá tá caída, e todo mundo, não, 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 se colocar bem zoom motion no vídeo, você pegou? Mano, eu só peguei o barulho dela arrastando, mas olha que eu não percebi, ela tava indo um cara e foi pra outro, sim, não, não tava indo até o lugar, Galera, galera, é o seguinte, a cadeira aqui se movimentou, ela foi de um lugar, ficou pra outro lugar, e... Foi bizarro, teve um barulho lá em cima também, você não viu, né, não vi, eu tava lá em cima, caraca, mano, enfim, galera, vamos... Mano, a porta tava fechando sozinha quando eu tava do lado de fora, mano, a cadeira arrastou de novo, Agora ela arrastou de novo, foi bem mais pra lá, ó, ela arrastou, foi bem mais pra lá, agora Não dá, sabe o que eu tô pensando? A gente colocou um tabuleiro em cima dela Aquele tabuleiro? Era o único bolo que tava em cima Mano, não tem nem como falar que a gente recolou, mano, porque se a gente... Mano, a gente encostar na anela, ela vai cair Galera, a mesa se mexeu de novo Quem vai querer? Fala, eu não vou jogar essa porra Eu também não, mano, por quê? Mano, esse negócio... Você quer jogar mesmo? Ele tava no inferno É sério, você quer jogar? Vamos ver o seguinte, deixa essa porra Vamos deixar pra tentar jogar Mais tarde? Mano, não sei lá, eu penso em ir pra casa Três horas, três horas Vamos ver o que a galera vai falar e jogar de outro jeito Porque hoje não dá, né? A gente nem tem bagulho Puto, pera Se a gente não tá com ele, deve ter outro negócio É Tá, deve estar em outro lugar da casa Falta aquela palhetinha Falta aquela palhetinha Que todo mundo segura em cima Mano, a gente pode pegar um copo Não Gabriel Não tá funcionando assim, mano Tem que ser pra aquela... Sim, mas é que tá, a gente não abriu as gabeças lá, mano Vamos procurar Ah, nem ferrado, mano Que horas são? Não sei Pera aí, mano Nove e meia Eu também, mano Não vai dar pra mim aqui, né? Não sei Eu não vou conseguir dormir Ô, calma aqui, galera Se eu ficar, eu tô acordado Calma aqui, calma aqui, calma aqui Calma aqui, calma aqui Mano, você é louco Galera Puto, eu nem falei pra galera que a luz cruzou, mano Acabou Acabou Não, que a luz tinha acabado Porém Ela pisou Tava voando O bagulho lá do interruptor e depois voltou Ela pisou Ela pisou Enfim, galera Galera Deixa eu deitar aqui no olho em vocês O tenso, mano Caraca, mano Eu fico tenso Eu gosto doente demais Não quero nem ir embora Galera, já volto Cara, essa cadeira foi foda, mano Foi foda Foi, tá tenso, mano Você é louco? Ó Eu cortei Você viu, Léo? Eu escutei, mano É, é o seguinte É a cadeira que... Caraca, mano Mano De boa, eu não escutei A gente entrou aqui na... Na cabana É cabana, né? Fala Ah, é a cabana É a cabana E a gente vai simplesmente... Dormir Só que... Quem vai dormir separado? Quem vai dormir um em cada quarto? Dormir, né? Ai, minha cara O cara tirando foto O cara tirando foto de mim aqui Posição sexo Mano Eu vou gravar que eu vou falar um bagulho pra galera Galera, é o seguinte Eu vou gravar que eu tô com medo, mano E o que aconteceu? A gente acabou de ouvir um... Que que é isso? Que que é isso? Galera, fez um barulho agora Você ouviu? Foi ali fora o barulho, mano Eu comecei a gravar agora Nossa, meu coração Ai, caramba Que que foi? Meu coração Mano Você ouviu, Phelps? Eu ouvi, mano Foi lá fora o barulho Peraí aqui, eu vou lá Você ouviu? Abre aqui pra mim Abre aqui pra mim Mano, cuidado Eu tô até com medo de sair agora, filho Ai, meu coração tá batendo forte, mano Caralho, mano Cuidado, mano Calma, filho da porra Vamos todo mundo Eu vou lá ver o que que foi, mano Vamos todo mundo Você ouviu um puta barulho de barulho Porra, mano O negócio tá rangendo Mano Nossa, eu tava falando da menina e fez barulho, mano Que que foi? Tio, foi bizarro Ué Você ouviu? Eu ouvi Parecia um barulho de... Alguma coisa... Alguma coisa... Sei lá Arrastando Ô Esse banco aí não tá bem não, mano Tava mais... Você ouviu na janela? Viu, 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 viu Eu ouvi de verdade Eu ouvi de verdade Você viu o que? Você viu o que, mano? Tá aqui na janela, mano Ô Eu ouvi ela vai chamando de novo Tem alguém chamando aqui, juro Eu ouvi de novo a voz, viu Eu ouvi de novo a voz Eu ouvi de novo a voz Você não ouviu, mano? Não ouvi nada Dessa vez eu não ouvi nada Eu ouvi um... Para, cara Juro, mano Para Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, o que é, cara? Tá louco? Ó Mano Você tá gravando? Eu tô gravando Eu tô gravando Bom, galera, eu vou finalizar... Tô até nervoso Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado O canal da galera Tá tudo na descrição Em todos os meus vídeos Fala um tchau aí, galera Pra gente ir dormir Falou, mano Vamos dormir aqui, galera Até mais Fala um tchau Tá zoando, né? Não usou com os modos Eu mexi o pé ali? Mano Paro velho